Música Deus guardou o melhor pra nós Pois Ele ouve nossas orações Deus guardou o melhor pra nós Deus guardou o melhor pra nós Deus proverá dias melhores Se apagai em nós Há uma luz no fundo do túno Há esperança no Senhor Há uma luz no fundo do túno Dias melhores chegarão Há uma luz no fundo do túno Ai, como tem nem machaca, mas se cunha tzaca, mas fica, mas lhe possui. Ai, nhe caca, anta, moa, pochula, ai, como aca, angela, ia o tobe, Deus proverá, dias melhores, não perca a fé. Deus proverá, dias melhores, trepa, caia, anta, moa, pochula, ai, como aca, angela, ia o tobe, Deus proverá, dias melhores, não perca a fé. Deus proverá, dias melhores, não perca a fé. Deus proverá, dias melhores, trepa, caia, anta, e esse o ator, Deus proverá, dias melhores, não perca a fé. Deus proverá, dias melhores, trepa, caia, anta, e esse o ator, Deus proverá, dias melhores, não perca a fé. Deus proverá, dias melhores, trepa, caia, anta, e esse o ator, Deus proverá.